Oi gente linda, tudo bem por aí? O trançado de hoje é esse maravilhoso que você pode fazer em metade do cabelo ou no cabelo todo, até o final. Eu espero que você reproduza e coloque foto lá no Tranças e Penteados Grupo do Facebook, lá do Telma Tranças no Facebook. A gente tem um grupo que o pessoal posta lá os seus trabalhos de penteados e pode até aparecer aqui no canal o seu trabalho. Não sai daí não, eu volto já já! Vamos puxar uma mecha de cabelo aqui em cima, alto da sobrancelha. Vamos reservar esta parte aqui em cima. Agora nós pegamos das laterais, das duas laterais, uma faixa de cabelo. Ela não vem até aqui, que eu vou usar esse cabelo que está aqui. Peguei de um lado e do outro. Prendi os dois lados num elástico. Aqui eu soltei aquela parte reservada de cima e agora eu vou fazer assim, ó. Com o cabo do pente eu vou puxar as mechas de baixo com uma mão e com a outra mão eu solto mechas fininhas. E eu vou deixar elas intercaladas, tá? Então aqui, vou puxar a mecha fininha e aqui vou soltar. Puxei, aqui eu soltei. Puxei, soltei. E tem que ir fazendo com mecha bem fininha pra dar um efeito mais bonito. Se você fizer com mecha muito grossa, também dá pra fazer. Mas não fica assim tão, tão lindinho. Eu vou pular a parte aqui do elástico. Eu não pego a parte do elástico, ok? Estou soltando a mecha e peguei. Soltei, peguei. Você solta com uma mão e puxa com a outra. Agora eu vou separar tudo. Pronto, agora esta parte que eu trouxe pra cima, eu reservo e vou de novo trazer as mechas laterais e prender num elástico aqui. Prendeu aqui novamente o rabinho e agora, de novo, nós vamos pegar uma mecha e soltar outra. Peguei a mecha, soltei. Faço novamente até terminar tudinho. Pronto, agora eu vou separar a parte de cima da de baixo e reservo essa parte de novamente lá em cima. Ó, mais uma vez, peguei as partes das laterais, prendi aqui num rabinho e outra vez eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou fazendo isso até a altura que eu quiser. Se eu quiser fazer metade da cabeça e deixar o cabelo solto, tudo bem, ou eu posso fazer o cabelo inteiro. Prendi mais um rabinho e soltei. Eu vou deixar o meu assim pela metade que eu acho mais bonito, mas você pode continuar aqui fazendo até o final. Agora, fica legal você soltar essas mechinhas aqui, ó. Soltar um pouquinho, tá vendo? Pra deixar elas mais fofinhas. Que aí esse desenho todo vai aparecer mais. E este é o trabalho de hoje, muito bonito, delicado. Espero que vocês refaçam esse penteado. Pode me marcar no Instagram, no Facebook. Se quiser mandar a foto do seu penteado lá no nosso grupo de tranças e penteados, também participe. Muito obrigada por você assistir. Um super beijo e até a próxima.